Bem-vindos ao Inferno da Luz. Estamos de volta. Estamos de volta ao Ligue Cruz de Arteza. Estamos de volta ao Cargo dos Campeões. Vai bater o seu mar e não tem a arca! E a liga, a liga, a liga, a liga, a liga, a liga! Vai bater a liga, a liga, a liga, a liga! Não estou de volta ao Futebol Mundial!